A maternidade é o sonho de muitas mulheres. Algumas pensam nisso desde cedo e sonham com a chegada dos filhos por volta dos 20. Já outras preferem esperar um pouco para dedicar mais tempo à carreira e engravida após os 40. Hoje vamos falar sobre esse segundo grupo, sobre algumas famosas que viveram essa experiência um pouco mais tarde que o considerado normal e não se arrependeram. Então pessoal, relembra agora aqui comigo algumas famosas que foram mães depois dos 40 anos de idade. Algumas eu tenho certeza que você não sabia. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos e a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui. Lembrando que quem comentar eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário. Então é isso, bora lá. Número 1. Eliana. 43 anos. Abre aspas. A nossa família vai crescer, eu estou grávida mais uma vez. Depois de dois anos de relacionamento, ganhamos esse presente lindo, essa gravidez tão desejada, tão sonhada. Eu só posso agradecer infinitamente a Deus por me fazer novamente mãe depois dos 40. Esse foi o anúncio da apresentadora quando estava grávida da sua filha Manuela. Hoje, Manuela tem 3 anos de idade. Eliana também é mãe de Arthur, de 9 anos, fruto do seu relacionamento com o produtor musical João Marcelo Bôscoli. Número 2. Naomi Campbell. 50 anos. Foi uma grande surpresa quando em 18 de maio de 2021, tanto Naomi como sua mãe anunciaram a chegada da filha da supermodelo, no auge dos 50 anos de idade. Número 3. Gwen Stefani. 44 anos. A cantora teve seus primeiros filhos aos 37 e aos 39. Contudo, apesar dos mais de 40, em 2014 a cantora deu à luz a Apolo, que atualmente tem 7 anos. Ela tinha 44 anos na época. Número 4. Bibi Gaitan. 42 anos. Em 2014, Bibi e Eduardo Capetilho se transformaram em pais pela quarta vez. Quando ela tinha 42 anos, recebeu a notícia de que seria mãe de gêmeos. Eles estão prestes a completar 7 anos. Número 5. Karina Bach. 40 anos. A atriz recorreu à produção independente para realizar o sonho da maternidade aos 40 anos. Karina disse que curtiu muito a fase nova, tanto que sempre compartilhava os momentos da gravidez com seus seguidores nas redes sociais. Ela chegou, inclusive, a mostrar detalhes do chá revelação que realizou. Número 6. Susan Sarandon. 45 anos. Em 4 de maio de 92, Susan teve o terceiro filho, Miles. Ela tinha 45 anos na época. Atualmente, ele tem 29 anos e segue os passos da mãe no mundo do cinema. Número 7. Carolina Ferraz. 46 anos. A artista é mãe da Valentina, de 21 anos, e da Ana Isabel, de 1 ano e 7 meses. A atriz e apresentadora da Record teve a segunda filha com 46 anos. Número 8. Victoria Rufo. 42 anos. A cantora Victoria, casada com Omar Fayyad, foi mãe pela segunda vez, aos 42 anos. Os gêmeos Anuar e Victoria nasceram em 2007, quando José Eduardo já tinha 13 anos. Número 9. Rachel Weiss. 48 anos. A atriz, casada com Daniel Craig, anunciou em abril de 2018 que estava grávida da sua segunda filha. Ela. Número 10. Carolina Kastin. 40 anos. A atriz deu à luz a Tom aos 40 anos. Na época, a assessoria de imprensa da artista revelou que ela havia feito o parto normal. Carolina também é mãe de Cora e costuma compartilhar reflexões sobre a maternidade nas suas redes sociais. Número 11. Yuma Thurman. 42 anos. Em 2012, a atriz foi mãe pela terceira vez, com a chegada de Luna Thurman Busson. É só a primeira filha com a par de Busson. Levon e Maya são seus filhos mais velhos. Número 12. Janet Jackson. 50 anos. Em 2018, Janet deu à luz ao seu primeiro filho, Asa, aos 50 anos de idade. A famosa reconhece que, apesar do cansaço, nunca precisou da ajuda de uma babá porque sempre amou a sensação de ter o filho em seus braços. Número 13. Dira Paz. A atriz também está no time das mamães que tiveram filhos depois dos 40. Em 2008, ela deu à luz a Inácio, que hoje tem 13 anos. Nas entrevistas, Dira sempre falou que ter outra criança estava em seus planos. Ela conseguiu engravidar do seu segundo filho por meio da fertilização in vitro e Marti nasceu em outubro de 2015, quando a atriz tinha 46 anos. Número 14. Luciana Gimenez. A apresentadora da RedeTV é mãe de dois meninos. O primogênito Lucas tem 22 anos e o mais novo, Lorenzo, tem 10. O Cassula chegou ao mundo em fevereiro de 2011, quando o Luciana tinha 42 anos. Então é isso, galera. Para você, quais devem ser as vantagens e as desvantagens de ser mãe depois dos 40? Você conhece alguém que viveu essa experiência? Conta pra gente aí nos comentários, hein? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e, claro, fique imutado para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! 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 Fui!